Estamos no caminho da Praia do Rosa e no trajeto a gente vai fazer algumas paradas para mostrar para vocês. Agora a gente está aqui na Praia do Sonho, que é muito legal porque você consegue chegar de carro e estacionar na areia. E o mais interessante é que no final ela encontra com a Praia Ponta do Papagaio. Além disso, daqui a gente consegue ver uma ilha onde tem a Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição. Ela foi construída por volta dos anos 1740, com o intuito de proteger a Bahia aqui dessa praia. E para visitar a Fortaleza a gente consegue pegar um barco aqui na praia. Hoje a gente não vai conseguir visitar a Fortaleza por conta da chuva, mas quem está na chuva é para se molhar, então bora curtir o dia! Estamos aqui no restaurante Guardiã do Imbaú, onde a gente veio almoçar. Fica na Praia da Guarda do Imbaú, que é pertinho de Floripa, é uma das reservas mundiais do surf. E fica localizada no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, restaurante aqui pertinho do acesso à praia. Na verdade aqui a gente vê o Rio da Madre, atravessando ele a gente tem um acesso para o mar. Também tem umas trilhas bem bacanas. E a gente está aqui num centrinho que tem bastante lojas, muitos artesanatos, culinária típica e é isso! Fizemos mais uma parada no litoral sul do país, dessa vez na cidade de Garopaba, que além das praias lindas é conhecida por suas atrações culturais. Estamos hoje visitando o centro histórico da cidade, onde tudo começou. Garopaba foi uma armação baleieira e é caracterizada como uma vila tradicional de pescadores. Tem várias lojinhas, pontos turísticos para serem visitados. Enfim, a Praia do Rosa. Essa praia é dividida no seu canto norte e no seu canto sul, que é aqui onde a gente está. Ali no final da praia tem uma trilha de acesso para a Praia do Luz e no final da praia do canto norte a gente chega por uma trilha também na Praia Vermelha. É uma trilha super recomendada para quem gosta de trilha, vale a pena fazer.